O candidato do PMDB à Prefeitura de Picos, deputado estadual Cléber Olalho, está liderando há 12 dias as eleições municipais e disputa pelo cargo de prefeito do município com 43,67% das intenções de voto estimuladas. Em segundo lugar, está a candidata do PSB à Prefeitura de Picos, deputado estadual Belê, que tem 37% das intenções de voto estimuladas. Nessa pesquisa realizada entre os dias 21 e 23 de setembro, o candidato do PRTP à Prefeitura de Picos, doutor Cleuton Portela, tem 5,67% dos votos estimulados. Nessa pesquisa realizada entre os dias 21 a 23 de setembro, o candidato do PRTP à Prefeitura de Picos, doutor Cleuton Portela, tem 5,67% dos votos estimulados. Os eleitores indecisos em Picos somam 10,67% do total e os que pretendem votar em branco ou nulo representam 3%. Na pesquisa de intenções de voto espontâneas, quando eleitor diz o nome do candidato em que vai votar, sem que o entrevistador apresente as opções, Cléber Olalho e Belê estão quase empatados. Cléber Olalho tem 37,67% das intenções de voto. Já Belê tem 32,67% das manifestações. Doutor Cleuton Portela tem 5% das intenções de voto espontâneas. Na pesquisa de intenções de votos espontâneas, os eleitores indecisos ficaram em 22,33%. E os que intencionam votar em branco ou anular seus votos são de 2%. E os que tentam votar em branco ou anular seus votos espontâneas, os eleitores indecisos ficaram em branco ou anular seus votos espontâneas. E os que tentam votar em branco ou anular seus votos espontâneas, os eleitores indecisos ficaram em branco ou anular seus votos espontâneas, os eleitores indecisos ficaram em branco ou anular seus votos espontâneas.